Uma perna cumprida pra fora da cama. Cuidado com um monstro debaixo da cama. A amiga mais baixa dá um conforto. Nenhum monstro será capaz de assustá-la. Vamos lá, é hora de tomar banho e brincar com as escovas. Se você for baixo, o chuveiro é a opção perfeita pra lavar o corpo todo. Vai, Elf! A amiga mais alta também começa o dia com um belo banho. Mas o chuveiro é muito baixo pra ela. Este chuveiro é pra mães? Como eu irei calar o meu cabelo com essa coisa? Ai, facilmente. É, acho que não deu muito certo. Coitada. Com licença, com licença de preta. Ai, meu Deus. Tô apertada. Credo, que nojento. Tá bom, tá bom. É cansado. Aqui, aqui. Não tô alcançando. O que eu faço? Você sabe exatamente o que deve fazer. Tá bom. Ai, meu Deus. Tô muito apertada. A amiga mais alta também bebeu bastante água. Ai, meu Deus. O quê? Achei. Por essa, ela não esperava. Uhul! Isso! Opa! O banho da amiga mais alta é um pouco difícil. Não precisa ligar pra mim. Veja quem está pronta pra nadar. Numa banhinha. Ela está levando isso a sério. Bom, vamos lá. Mostre-nos do que é capaz. Não, isso é um salto perfeito. Nota 10. Isso é o que eu chamo de aproveitar a hora de... O banho da amiga mais alta é um pouco diferente. Ela fica muito mais tranquila dentro da banhinha. Suas pernas compridas sequer trabalham a sua hora do banho. A festa começará em breve. Então, elas estão conferindo a maquiagem e o cabelo. Como ficou o meu batom bonito? Qual é o problema? Eu passei demais. Tá lindo. Só um pouquinho borrado, mas você está linda. Vamos, faz-me já. Vai, vai, vai. Uhul! É a minha vez. Lindo! Lindo! Agora é a vez da amiga mais alta. Vamos tentar de novo. Mais uma vez? Ei, cara, você pode levantar um pouco? Ah, não. Não adiantou. Ela está com dificuldades. Mas os outros querem brincar. A dança limbo não é o forte dela. Limbo! Limbo! Que tédio! O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Ela sabe que o leite é bom para crescer, mas há um problema. Ela não consegue alcançar nada. Só um segundo. Uma almofada. Mais uma. Três almofadas. Nossa, ficou bem melhor. Bom apetite. Bom dia. Oi, vem tomar café comigo. A amiga mais alta tem pernas com frizzes e a mesa é um pouco pequena. Parece que foi uma peste. Essa não. Agora ela se brava com você. Opa, desculpa. É guerra. Batalha de comida. Tô atrasada, tô atrasada. Muito atrasada. Essa não. Essa não. 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 Ei, use a minha saia e blusinha. Aposto que elas ficarão ótimas em você. Jura? Eu posso usá-las? Imagine o quão linda você ficará ao fim. Aquele rapaz ficará impressionado com você. Ele não conseguirá resistir e acordar se apaixonando por você. Isso. Vou experimentá-las. Hã? Ah, não. As mangas são muito compridas e a saia eu pareço um espantalho. Olha essas mangas compridas. Essa não. Eu não tenho nada pra vestir. Vamos brincar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que? Uma pilastra? Você nunca conseguirá se esconder. Ah, você conseguiu. Ela é boa nisso. Já sei o lugar perfeito. Sei. Hã? Onde será que ela se escondeu? Hum, não consigo encontrá-la. Olá, apareça. Eu não quero mais brincar. Essa foi muito boa. Ela nunca irá te encontrar. Agora é minha vez. Um, dois, três. Aqui. Não deu certo. Já sei. Vou me esconder no guarda-roupas. Ai, é pequeno demais. Pronta ou não, lá vou eu. Que chato. Alguém vai falar pra ela que a brincadeira... Uau, bom trabalho. Você deixou tudo brilhando. Não, para. Quê? Eu acabei de limpar o chão. Desculpa, tá chovendo lá fora. Tá bom, eu tiro as minhas galojas molhadas. Nossa, minha alada está subindo. Parece que a amiga mais alta trouxe o oceano inteiro pra casa dentro das minhas. É melhor vocês duas nadarem. Esse carro é de brinquedo. Eu vou cair por aqui dentro. Ai, espera. Esse é um perfil. Agora o céu é o limite pra mim. Eu sou um gênio. É, só não dirija debaixo de uma ponte, gente. Que nojo. Ela tem sorte de ter braços compridos e conseguir alcançar tudo. Agora o parabriso está limpo. Dirija com segurança e... Ah, voltou na porta. Você já chegou em um carro e percebeu que era baixa demais pra entrar? Esse é um dia a dia dessa, garota. Então ela está sempre com a água. Nossa, não dá pra enxergar nada. Sem problemas, uma almofada deve servir. Um, duas... Três... Alcançar os pedais é meio que necessário pra dirigir. Que tal usar esse pedaço? Ele já chegou. Ela está muito nervosa. Oi. Eu não estava pronta pra conhecer um rapaz tão alto. Mas ele é lindo. Um beijo? Eu acho que seria melhor um abraço. Primeiros encontros costumam ser meio esquisitos. Mas eles são um casal louco. E eles viveram felizes para sempre. Filmes românticos fazem garotas chorar. Principalmente essas duas. E um lenço de papel? Seria linda. Ah, é só a minha amiga. Acho que o lençol era muito grande pra ela. Tirar selfies é um problemão pra essas duas. Ou a amiga mais alta não cabe na foto, Ou a mais baixa parece... É... Baixa. Não tá dando precisões de um bastão de selfie ou algo parecido. Ah, é claro. Eu tive uma ideia. Olha só. Uau, quem precisa de um bastão de selfie quando se tem pernas com... Eu disse que eu era um gênio. E aí